Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Broters VR, o seu melhor canal aí de conteúdo de kart, street e outros jogos mobiles. E hoje rapaziada, estamos aqui com um jogo novo que eu acabei de descobrir e rapaziada, garanto a vocês aí que cara, esse daqui vai ser um dos primeiros vídeos aí do YouTube com o tema desse jogo. E rapaziada, igual tá na capa do vídeo, vocês podem ver, sim, essa dela é a qualidade do jogo, tem uma variedade enorme de carros aqui e vou tá mostrando aqui pra vocês até uma maneira de como você conseguir dinheiro rápido dentro desse jogo, beleza? Bom galera, como vocês querem aí saber, já ver o jogo aí e realmente baixar, olha só rapaziada, antes de vocês procurarem aí no jogo, olha só, você vem aqui ó, em play, tem aqui ó, modo online, offline, tá? Aqui do jogo, vou entrar no online, aqui rapaziada, a gente já pode ver que tem inúmeras salas já, com a galera já criando aí pra entrar dentro do jogo. Vou entrar aqui nessa Rigway Night, que é uma das mais lindas que tem aqui dentro do jogo. Olha só rapaziada, entrei aqui na sessão, vamos ver se eu encontro alguém aqui, olha lá, tem um cara todo lagado ali atrás, vamos dar uma olhada. Tem uma barreira de proteção aqui, velho, que isso Berg? E o cara ali ó, tá 100% lagado, vamos ver aqui ó, vamos mandar um oi aqui no chat, pra ver se tem alguém aqui no chat aqui ó, mandei ali, olha lá, chegou um maluco ali, oi, que isso mano? O jogo ó, o jogo bugou nós, fez nós sair voando mano, que louco, bom, vamos tirar o nosso rolê aqui, vamos sair com o nosso 35 aqui ó, tem câmera em primeira pessoa também, ó, vamos dar uma esticada aqui com o carro então. E a galera do multiplayer, rapaziada, também consegue bater nos carros do trânsito, tá? Nossa, mas é muito ruim dirigir no volante aqui, tá? Deixa eu mudar aqui pra outra parte, ó, tô com os gráficos tudo no máximo aqui, deixa eu colocar aqui na setinha, pra ver se na setinha dá pra dirigir um pouco melhor aí o carro, porque no volante, o volante tá meio pesado aqui dentro do jogo, olha só rapaziada, a qualidade, eita, eu acho que o meu ping, rapaziada, tá meio ruim, calma aí. Reconectei aqui galera, vou entrar de novo aqui numa outra sala, vou entrar naquela mesma sala ali, tem até sala livre, caraca, que legal. Só que infelizmente nessa segue aqui, é, só cabe que, é, 5 pessoas, nossa, o jogo dá uma bugada ali, bonito. Vamos aqui em primeira pessoa, eita, ó, aqui dá pra ver quem tá na sala, legal, vamos clicar aqui ó, primeira pessoa aqui ó, se liga rapaziada, ó, interiorzão do 35, só não entendi o porquê que tá dando essas pequenas lagadinhas assim ó, tá ligado? Não sei porquê, mas pode ser que, é rapaziada, eu acho que a minha internet aqui que tá dando umas quedas de FPS, tá? Mas isso daí, é fácil de ser arrumado, é só eu trocar de internet ali, e já resolve. Pô, eu saí ali daquela sessão, pra mostrar aqui pra vocês ó, um pouco aqui da personalização aqui dos carros, você pode vir aqui em tuning, você pode mexer aqui na parte da roda do carro, né, você aumenta o tamanho aqui, você pode vir aqui, mudar a cor do teu carro também, se você quiser, beleza? Tem aqui a parte do isofilme do carro também, você pode deixar todo black ali, um pouquinho ali, também. Dá pra você trocar a roda do carro, colocar metálico ou não, você pode vir aqui inclusive também ó, aumentar a suspensão aqui do teu carro, deixar ele bem rebaixado também se você quiser. Por enquanto só essas personalizações você consegue fazer. Galera, é o seguinte ó, aqui rapaziada, vocês podem ver ali ó, esse botão de 3500 ali em cima, se você clica nele, ele vai te dar essa tela aqui ó, de propaganda, por enquanto galera, é só quem baixou o jogo aí bem no começo, porque o jogo já atualizou, infelizmente esse bug aqui não vai funcionar mais, mas vocês podem testar aí pra ver se ainda tá funcionando e deixa nos comentários. Você vai clicar aqui em close, e ele vai adicionar o dinheiro lá ó, 8000 ó, vou clicar aqui de novo, não assisto nenhuma propaganda, e é assim rapaziada que eu uso pra farmar dinheiro, tá ligado? Então assim que sair esse vídeo aqui pra vocês, eu não vou atualizar meu jogo, quero que vocês me deixem um feedback aí, porque daí, se o jogo atualizou e arrumou esse bug aqui, eu não vou atualizar, por quê? Porque daí eu vou comprar um outro carro aí, deixa aí nos comentários qual carro que vocês querem que eu compre aqui dentro do jogo, tem 35, tem a Ferrari, a Ferrari é 3 milhões mano, é muito cara a Ferrari, mas dá pra comprar facilmente aqui ó, só fazendo esse bugzinho aqui de propaganda, que inclusive aqui, o jogo já atualizou pra corrigir isso aqui, bom, mas isso daí é de menos né, aí aqui rapaziada, o carro que todo mundo começa dentro do jogo, é esse carro, cadê? É esse carro aqui ó, beleza? E até que é bonitinho ó, essa roda aqui ficou top no carro, deixa aí nos comentários qual carro que é esse, ó a gente tem aqui ó, Ferrari, nossa essa roda aqui é top hein, só que é muito cara, temos Mercedes, BMW das novas, ó, Mercedes, BMW, caramba, que carro que é esse rapaziada? Se eu não me engano ele é da Toyota hein, mas enfim, tem vários carros aí, vários carros aí que a gente pode tá mexendo, ó, caramba tem bastante carro, e ele lembra aí sim rapaziada, aquela pista ali que a gente tava, do Asseto Corsa né, ou de qual outro jogo vocês acham que ele lembra, beleza? Vamos continuar o rolê aqui, vamos ver a outra pista que tem ali dentro do jogo, lembrando, o nome do jogo é Customs Club, beleza? É o nome do jogo aí que eu estou jogando, a gente vai entrar no online aqui novamente, vamos esperar aqui carregar, e agora aqui rapaziada, eu vou criar, ah, eu tava no servidor da Rússia, ó galera, a gente tem os servidores aqui, eu vou entrar no US, vamos ver se no servidor da América ele para de bugar, infelizmente todo mundo entra no servidor da Rússia, pode ser que por isso eu tava lagando tanto né, e o nosso ping ali podia tá muito alto, vamos criar um mapa aqui ó, ó esse aqui galera, não, esse aqui é o que a gente tava, a gente pode escolher o número de pessoas na sala, Free Room, dá pra aumentar pra 10 pessoas, olha que legal, e aqui temos outro Traffic, que seria outra pista ali de Higway, aqui a gente vai colocar aqui ó, vamos colocar aqui ó, Brasil, nós é doidão, beleza? Beleza? Então deixa aí nos comentários se vocês gostaram desse jogo, vão lá, testem ele aí, me digam depois nos comentários o que vocês acharam, beleza? Vamos acelerar aqui o carro então, ali ele tem um contador de Higway Speed né, que em breve pode ser que isso daí vire pontuação pra ver quem faz mais Speedway, né, infelizmente galera, é umas rodovias aqui infinita, tá ligado? Você não tem pra onde acabar ela, e você vai passando aqui ó, é realmente pra quem gosta lá daquele modo de jogo no AC2 Corsa, que também é de Higway, só que esse aqui galera, aquela primeira pista, que parece ser do Japão, tá muito, mas muito bonita, essa daqui também não tá tão feia, tem bastante trânsito ó, inclusive se vocês pararem pra olhar aqui ó, tem que dar umas reduzidas braba, e o cara do nada me para na minha frente mano, vamos aqui em primeira pessoa, vamos ver como é que tá? E bom, esse daqui rapaziada, é um jogo que eu, lá no meu Discord, não, lá no meu Instagram rapaziada, eu já anunciei ele aí ontem, pra rapaziada que ia sair vídeo aqui no canal, então me segue lá, pra você não perder nenhuma novidade, é YT Underline Brothers BR, beleza? Segue lá, porque eu sempre posto primeiro lá, pra depois soltar aqui, inclusive quem é membro do canal aí, é, consegue receber esses jogos aqui, antes que todo mundo também, beleza? Eu anuncio lá no nosso grupo no WhatsApp, que tem aí pra todos os membros do canal, é, em breve aí vai ser limitado somente pra alguma patente de membro, esses links né, mas vocês conseguem aí, é, baixar o jogo antes que todo mundo, e testar e depois me dar um feedback lá também, antes de sair aqui no canal, beleza? Então é nóis rapaziada, vou deixando aqui, vocês aí, é, com esse vídeo, amanhã tem outro vídeozão novo aqui no canal, lembrando vídeo novo todos os dias aqui no canal, o seu melhor canal aí de jogos mobiles, vou deixar aí também, na tela final, é, outros vídeos aí, e anota pra esse jogo aqui rapaziada, tem uns bugs ali, o escapamento não funciona muito bem, os bots do nada, dá umas bugadinhas, mas, o bot pelo menos é sincronizado né rapaziada, isso daí é interessante, que no multiplayer, o bot é sincronizado sim, infelizmente as salas ali que eu tava entrando, não tá indo muito bem, mas eu vou atualizar o jogo depois, se vocês me deixaram feedback aí, se vocês querem mais vídeos aqui desse jogo, comprando um outro carro aí, testando, é, e eu faço um vídeo aí com a galera da minha equipe também, é nóis, valeu, fui!